Tipo seu malvado favorito, tão ruim em trabalhar que eu consegui ser demitido Participei de um concurso de beleza, não deixaram, me pararam, me falaram que eu sou muito ruim em ser bonito Mas não por isso, eu saio ileso, mano eu só nasci porque eu sou ruim em ficar preso Vem, 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 vem Eu vou trazer dois MC pra cair no bug bug, o que vocês querem ver? Sangue! Vou trazer dois MC pra cair no bug bug, o que vocês querem ver? Sangue! Aquele sangue não é fácil sem a visão, mandando freestyle pra tirar a maldade do coração Independente, mas agora com a mente, fazendo que os moleque favelada inteligente A quebrada é responsa, não importa a onça, mas agora eu falo pra você que é contundente Mas eu tô fazendo um rap que ia pra frente, sempre enxergando, mano Sem usar uma lente, pois a lente cega, olha só que carrega Falo pra você, né mano, mas agora é energia, quem diria? Eu falo meu rap, mas quem fazia? Não preciso de droga pra curtir minha listergia Mas olha só, tô fazendo essa aqui a parada Independente, mano, não faço nada de escada Por isso que eu falo, e aqui não há simula Não preciso de Adão pra pegar na minha coluna Então, olha só, isso aqui é a visão Sem contradição Eu não sou Eva, mas conheço a constelação Direito de resposta, Balik, solta! Vem, vem Você deixava, Diogo? Você deixava, você deixava? Eu não deixava 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 Ei, ei, ei O Adão de Chava Vem Satisfação, rima aqui com o Fri Lamentavelmente eu vou ter que me divertir Porque não é recanto das emas É responsa É das onças Mas nós já tomou as onças Daquele modelão Agora é sem despeixe Porque onça com onça Aqui já dá peixe Mas aí, parceiro, tu é menino Onça com onça é peixe Mas mano, domina é o submarino Porque eu tô no submundo Devagarzinho, parceiro, com corações Aqui eu me afundo Porque eu venho lá de baixo Que eu sou cruel Mas lá de baixo, parceiro, eu tô mirando o céu Daquele modelão é sem estresse Mali que chega apesar do álbum Também já me desmerece Mas não esquece Porque agora não tem microfone Mas cheguei nessa porra aqui Papá fazer meu nome Barulho pra Bantânia! Barulho pra Bantânia! Barulho pra Bantânia! Barulho pra Bantânia! Jogando somente esse round Casco Malik é meio direita Mais superior, Barulho pra cima Barulho pra Bantânia! Casco Free é meio esquerda Mais superior, Barulho pra Bantânia! Barulho pra cima! Barulho pra Bantânia! Free! Malik! Vocês com o que mais Malik Que era no meu jornal 3, 2, 1 Dois no Malik Quem volta é ele mesmo Só na caixa, DJ! Excelente! Tchogão, faça a zona Não quer pagar meu salário? Faça a zona Levanta a mão 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 Aqui são dois MCs Que vão cair pro Bang Bang E o que vocês querem ver? Sai gay Mas são dois, não São três que vão cair pro Bang Bang Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! Daquele jeito Lembra até hoje Quando eu comecei a rimar Vi a Ufi rimando lá Pra me inspirar Mas ai parceiro Minha voz não se cala Reprodução da orelha Mas vai ser agora Uma bala no teu peito Daquele jeito Já surge efeito Porque nós é o tal Do chefe do crime perfeito Porque eu te mostro aqui Que eu não sou moleque O crime perfeito do TF Parceiro aqui é o rap E nós tá invadindo a cena Moleque problema Sempre batalhando nos esquema Porque agora não tenho medo Já saí do crime Meu crime E hoje agora acorda cedo Vem trabalhar Ser uma boa pessoa Chegar com meu irmão Representar minha coroa Daquele jeito parceiro Que eu vou te explicando Mas sempre é nós dois No recanto Sempre somando Direito de resposta Free Vou com o Silas Ele que também é pai Recentemente Vamo Amboção Vem Vem Quero ter Flossifer Quero ter Flossifer Quero ter Flossifer Quero ter Flossifer Não Mas agora que eu falo pra você Aqui você não tá somando Não adianta que é direito Se acordar cedo é crime Então eu sou o crime perfeito Então olha só que esse aqui é a visão E agora com certeza é questão de percepção E agora que você se vira De tanto eu mirar o céu Hoje é o céu que me mira E aí eu tô colocado que cê tá fudido Tirado pelo capeta Eu sou mais o anjo caído Mas olha só Agora que eu falo que não vaza Não adianta tentar arrancar minha asa Mas agora aqui é contundente Arrancaram minha asa É assim que eu ganho o poder de voar com a mente Terceiro 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 Pelo Pelo 20% da batalha gritando terceiro Não podemos jogar com isso Vai na mão dos jurados Eles que decidem Três, dois, um Terceiro Terceiro round na casa É bate e volta Quem começa? Colocou o pé Grande Malik começa Vamos esperar não? Muita roda Grande Bahoi na casa Suavidade, vamos Vou embora com o branco Eu tenho um lá em casa Não tô ouvindo mano Puxa ai quem tiver perto ouvindo ai que eu não tô ouvindo não Agora sim É um rap do D.E.F Invadir a cena É um rap do D.E.F Invadir a cena Invadir a cena Vamos invadir a cena tamo invadir a cena Ei, ei Ei, ei, vem, 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 tu bala de bala, mas tô nessa questão, mereço pros caça, porque tu sabe que era a quebrada, maliguinha, pesado é igual Frank e Lucas, é, cortaram suas asas, então vou ter que te explicar, vou salvar porra do Red Bull, pra comigo você poder voar, é, tá é o nosso lugar, é no jogo, tá ligado o pivete, que eu também quero ver, você no topo, é, mas aí parceiro, agora vou, Você tá perdido, antes de você, vou pro topo, você teve que topar comigo, topar contigo, cala sua boca né, passa, mas aqui você não é verdadeiro, é tipo no da asa, isso aí é só merchandagem pra você gastar o seu dinheiro, não é, passa, olha esse aqui é o momento, você quer voar comigo, então vamos comprar livro e poder ganhar argumento, olha só, aí você tá ligado né, passa, olha essa aqui é a parada, vamos voar, levantar os moleque, porque a gente confia na nossa quebrada, não é não, é assim que se faz, rapaz, Olha só parceiro que a liturgia, não vai se drogando em bebida, que hoje vai fazer a minha alegria, é, mas se liga parceiro, que eu tenho que te atacar, abre, vem ser na rua que eu vou te ensinar, o livro não vai te ajudar, porque é diferente, aí moleque, agora não se cala, eu quero ver o livro te ajudar, quando vir na sua reta uma bala, pode vir, né mano, mas agora eu falo, o bagulho é que eu não tô correndo, não é porque eu sou peito de aço, é porque passa, eu não tô devendo, Olha só que é verdadeiro, você pode me chamar de cego, mas hoje eu não tô perdido no tiroteio, não tá mais te matar, hoje passei, infelizmente é meu plano, e a maioria que morre é otário, adivinha, morre desacreditando, Daquele jeito, é pra trocar, infelizmente, tu é minha presa, e hoje eu vim, pra te matar, desacreditando não é meu passa, mas não adianta que não para, eu não tô desacreditando de tu, cê tá vendo um sorriso aqui na minha cara, O bagulho é que é critério, você pode ser o Ibiza ou o Barcelona, o que importa que eu te tô levando a sério, não, é parceiro que agora Malik chega pra te explicar, antes você sorriu, agora chegou a sua hora de chorar, então chora, tá ligado, é sua hora, vai pro céu, mas antes de ir, você nessa batalha vai ser o meu réu, Que seu réu, olha só passa, mas eu, falo que esse é meu traço, eu sou contraditório, hoje eu sou o circo que taca fogo no palhaço, agora eu vou te dizer, não adianta, pode chamar quem você quiser, que ninguém vai mais te defender, Uou, barulho pra batalha, uou, vocês pediram o terceiro pra gritar só esse miúdo aí, barulho pra batalha, uou, julgando sobre esse round, que acho que me escreveu, quem tem não foi, mano, free superior, barulho e mão pra cima, uou, Que acho que é bem direito, mano, Malik foi superior, barulho e mão pra cima, uou, Malik, free, uou, vocês um pouquinho mais free, tá na mão do jurado, 3, 2, 1, free, próxima fase, muito barulho para Malik,